Música E fala ai só, beleza? Eu tô aqui pra vocês em mais um vídeo aqui E dessa pessoal, tamo aqui com mais um vídeo aqui De Minecraft com rules E bom pessoal, dessa vez aqui Esse vídeo aqui vai ficar Um pouquinho longo, então eu vou ter que dar Uma editadinha nele aí Vocês vão estar vendo logo logo porque O motivo que eu vou estar explicando agora Que é o seguinte, bom, nossa indústria Já tá começando a evoluir bem Logo logo que não vai ter nem mais espaço Vou ter que dar uma ampliada E assim, eu tô precisando muito De vara incandescente Que é pra eu fazer Esse item aqui, ó Ender, aqui Eu preciso fazer esse item E eu preciso só de vara incandescente Porque de resto tudo eu tenho Que eu faço de boa E né, não tem como fazer Vamos que eu aperto aqui, ó Você vê que tá com a Minion Stone Só que eu já tento ir E se não for, vocês viram até então, né Mas beleza, até então eu preciso fazer outras coisas Como a Cinder Poach, a Cinder Chest Eu preciso bastante Blaze E o local onde mais Spawn É claro, é o Nether Só que eu preciso achar uma Fortaleza Só que assim Eu tô fraco, pessoal Eu tô muito, muito fraco Então eu fiz aqui alguns Bronze Por quê? Porque eu vou fazer aqui a nossa Nano Opa Nano Saber Que nada mais é Nada mais é do que isso aí Pra isso não é preciso de isso Refined Iron Bronze E Tin Beleza 1, 2, 3 E Refined Iron Bora craftar aqui Acho que vai precisar de dois mesmo Então De boinhas Rapidex Rapidones Ok E assim Esse outro Bronze Pessoal Vou tá Fazendo na armadura Como Bota É Vou fazer aqui a bota Deixa eu ver se não vou precisar de mais nada Quer ver Talvez aqui é rapidinho Vou ter que fazer já Esse aqui com o Dust Ih Nossa Faltou um carvão Tá Tem aqui né Carvão Tem Deixa eu macerar aqui Rapidex Aí beleza Cantamos Fazer isso aqui Que é rapidinho Beleza Tá fazendo aqui Mais um Ok Coloca isso aqui Coloca isso aqui Bom Não vai precisar de Glowstone Glowstone nós tem agora Beleza Não vamos precisar de mais bronze Então bora aqui fazer aí pessoal A bota Apesar que o capacete Ou a bota Isso aqui Então eu vou fazer um Vem aqui só De iron Tá A bota dá 1 E o capacete Também dá 1 Ah então eu vou dar elas por ela Então eu vou fazer o capacete De bronze Beleza Tá aí nosso capacete de bronze Esse novo armamento Porque assim Eu não quero fazer de outro item Porque sério Senão eu vou acabar gastando E Você já sabe né Ok Opa Esmeralda não Isso aqui foi o que eu catei do village Que é pra mim fazer um Que é pra fazer uma armadura bem Mais melhor do que essa armadura dinâmica Vocês podem estar vendo aí Literalmente bem mais melhor Ok Já vamos carregar já esse Ai Aqui não carrega Nossa Pessoal Pessoal Ferro Tô torcendo que não seja isso Porque senão Vai ter que ser obrigado A fazer um item Beleza Tá aqui nós ganhando o saber E É Vamos ver se assim funciona Não Ok Pessoal Deixa eu fazer diamante Nós tem Três Vamos fazer um aqui né Ops Vamos fazer um diamante Pega aqui nessa pedra de minion Fazer aqui um diamantinho Por que Sim gente pessoal Tem uns itens Que infelizmente Eles não são Possíveis E se fazer Eu preciso de redstone Tá Vamos deixar pra lá Pessoal Sanano saber Vamos deixar esse próximo episódio Vamos ter que ir com essa De safira aqui Ou melhor Vamos Essa de safira Eu não sei conseguir danudar Ferro Eu tenho que minerar Pessoal Urgente Vocês estão vendo Que meus minérios estão Em escassez Mas ok Beleza né Fazer o que Bora guardar aqui Nossa Essa nano saber Aqui que o nether vai usar Porque nós não tem Itens suficiente Pra fazer Precisa de bastante redstone Coisa que eu não tenho Tá beleza Então bora lá pro nether Pessoal É o seguinte O vídeo vai ficar acelerado Então É Vocês vão gostar Porque a minha voz Vai ficar bem fininha Se eu falar também Porque eu vou evitar Falar um pouco Porque né Seja fome né Minha voz vai ficar muito estranha Minha voz né Mas beleza Tá aqui Estamos aqui no nether Beleza O portal tá marcado Qualquer coisa só Suicida Aqui tem redstone Só que eu não vou pegar Porque vocês Sabem que se não Nesse mod aqui Os zombie pigman Vão que vão Não E continua um x E aqui não mostra bem Como fica Mas pessoal Foi por isso Que eu fiz essa jetpack Para esse tempo Então É Bora pra Pro vídeo acelerado Já tô te vendo Vai ficar muito engraçado Vai um slime Talvez você nem tem O que eu tô falando Eu vou ter que acelerar de um jeito Meu Jesus Eu tô com a luz travada É muita lava Vai É uma montanha aqui Tô mandando Meu Jesus Minha Eu tô com a luz travada Aqui no nether Nether Ai não Oeste não Oeste não O meu deus Gastinho Por isso que eu tenho Meu arco e flecha Ah não Esse morceguinho não Ai Por isso que eu não gostei Esse morceguinho Aqui A chama Bom pessoal Aqui fica o final Da edição Ai Finalmente pessoal Me chama aqui na fortaleza Pessoal Parece ser no bis Que eu vou fazer Mas sério Me desculpe Mas é assim Eu tenho que arrumar aqui as coisas E assim É complicado aqui no nether Pessoal Sério Bom Pelo menos foi mais rápido Do que eu pensei Mas andou só a 400 metros Deve dar alguns segundinhos Só Vai então Ali aí Beleza Pessoal Opa Beleza Tá aí ó Pessoal Nosso spawn de blaze Que nós vai tá usando Isso Deixa esse turn bright Porque sério Esse aparecimento Tá muito escuro E eu não trouxe tocha Eu acho Deixa eu ver Neop Não tem tocha Tá Mas bora aqui Catar já Uns blocos Pra fazer estrutura Beleza Bora vir aqui Só pegar jetpack E quando eu precisar De alguns blocos Só pra mim fazer estrutura Onde fica O meio que O spawner Dos blaze Entre eu E assim Eu preciso Fazer isso Porque senão Os blazes Vão ficar Fugindo Em sério É muito chato Matar blaze Assim Beleza Estamos aqui Com bastante bloco Já Até que é uma fortaleza Grande Cara É bom O principal O principal Não é que eu consegui Eu achar Isso que importa Aí Tá ok Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu tirar Não sei De colocar aqui Opa É Só acho que eu deixei No peaceful Mas me desculpe Por deixar no peaceful É que assim Pra mim construir Se não Isso aqui Vai ser muito complicado Sério Muito Beleza Olha lá Tá vendo E assim Eu sei pessoal Como que eu construo isso Eu já cheguei a fazer Várias vezes Já quando tava jogando Com eu e meu amigo E assim Que não é faz Entendeu Bom Agora aqui Eu vou fazer uma proteção Contra Yes Beleza Uma proteção bem Fraca Mas assim Vai ajudar Muito Tem então Pra evitar Outros mobs Eita Tá dando queda de FPS Ah Essa lava do nerder O ruim de gravar no nerder É isso pessoal Sério É Tá dando queda de FPS Ok Vamos fechar aqui Tentar fazer assim Esse cubinho aqui Pra não Gastar muito Nether Rack Que tem pouco Beleza Tá aí Nossa Mob Trap Bom Aqui na vem Chega aqui Se protege Colocamos aqui assim Aí Ó Meu Deus Nossa Muito Construtor Cara Meu Ah Meu Deus É Tá com um probleminha Aqui Meu negócio Que fica toda hora Às vezes Abrindo página da internet Ok Isso eu acho que aconteceu Umas par de vezes Eu acho que tá Travado Ah Calma aí pessoal Deixa eu Diminar um pouco Minha render Distance Ok Tá bom Assim Acho que agora vai melhorar Um pouco Porque sério Tá dando Uma slagada Bem Bem Intensa Mas beleza Bom Então aqui Ah pessoal Arrisco De mim É Vou dizer De eles spawnarem Lá fora Só que assim Sério Por isso que eu fiz essa proteção Pra mim Vem aqui Correr Se esconder E já era Vamos aqui Primeiro marcar aqui Ó Mob Trap Blaze Tenta colocar um vermelho Aqui assim Só puxar pra cá Isso é muito bom Sem Ó Sem mesclar as cores Cara Isso é muito bom Mas beleza Eu coloquei já jetpack Pessoal Por causa Acontece Um acidente Né Já sabem Então bora aqui Ó Normal Bora farmar Eu acho que vou deixar uma câmera acelerada Então Bora Ah Como é que eu esqueci de um negócio Não 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 Tem como fazer isso Ah 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 Deve ter muito cuidado Pessoal Acho que vou deixar não fácil Porque senão vamos aqui rapidinho Entendeu Sério Mas de boa Vamos formar aqui Acupera a vida Acupera 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 Ah Ah Bom pessoal Antes de tudo aqui Já voar Antes que o pé ficar nessa tela aqui É Pessoal Queria dar um salve aí Para um amigo meu Que eu sei se vocês vão Eu acho que vocês não vão ver aqui Caso eu estou com a página da internet aberta Que é o Vendel Mask Ele pediu um salve aí para mim Pessoal Um amigo meu aí no Facebook Ele pediu para mim dar o salve E tá aí Salve aí Vendel Eu não sei a pronúncia do seu nome certo Mas acho que é essa Meu Vendel Mas mesmo pessoal Aí ó Quem quiser salve aí pessoal Peça aí nos comentários Que eu No próximo vídeo eu gravo aí Dando salve aí para vocês Mas beleza Salve aí para você E é isso Bora que eu voltar para o jogo É Não estou trabalhando demais Cara Muito lava gente Sério Não é Deixa eu ver O que posso fazer Tirar o movimento de divisão Deixa eu ver Uma melhorada A área de renderização Vou deixar aqui Tem que ir agora Aí Não estou droppando Pessoal Acho que Nem se deixar que me acelerado Aqui não vai Ok Mas vocês estão vendo aí Agora estou me acelerado Porque eu tive que dar o salve aí Cara Mas beleza Vocês querem um salve Soz Vamos comentar Que eu não sei Tranquilinho aí Só para eu gostei Beleza Estou na lava Alguém isso Entendeu Entra aqui Vem 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 cara Cara lixo Tem que ir atrás dele Cadê ele Ué Vem São dois Um Errol 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 o que é o 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